Bom, vamos dar início às nossas apresentações. E para fazer a nossa tradicional sessão de abertura, convido ao palco o presidente do Conselho do Grupo Imagem. Esse que é um grande empreendedor, cientista, visionário e pioneiro em trazer o GIS para o mundo corporativo em nosso país. Com vocês, Enes Brum. Bom dia. É sempre um prazer retornar aqui e a gente ter a oportunidade desse encontro. Nós tivemos um ano para amadurecer ideias, amadurecer visões e temos essa possibilidade de retornar aqui e trocar nossas experiências. Aprender um pouco, transmitir um pouco de conhecimento e, em suma, a gente, de certa forma, se atualizar com as tecnologias, com as grandes questões que estão hoje sobre nossas empresas e que estão hoje sobre todo o ambiente do nosso país e do mundo. Realmente, o nosso planeta está sob pressão. Sob a pressão do clima, que muda, sob a pressão da política, sob a pressão econômica. Existe uma complexidade de eventos interrelacionados, cuja compreensão se torna cada vez mais complexa, cada vez mais difícil. E a nós é demandado respostas, é demandada alguma posição em relação a esses eventos. É muito interessante de que, ao mesmo tempo que a complexidade dessas questões aumenta, a nossa capacidade de responder com o uso de tecnologias também aumenta. Há novas respostas a serem dadas aos grupos de interesse do nosso negócio, aos colaboradores, à sociedade, aos clientes, aos sócios. Esse novo conjunto de respostas, que antes era exclusivo de governo, são as respostas da questão ambiental, da questão social, hoje também recaem sobre as empresas e sobre as organizações em geral. Esse ESG, essa nova visão das novas respostas que as empresas querem dar, cria uma nova complexidade a esse ambiente de negócios, a esse ambiente de processos de negócios. Não basta que sejamos produtivos nas operações do nosso negócio, não basta que conseguimos resultado. Existem outros indicadores que também temos que observar. Qual o impacto da nossa ação sobre a natureza? No nosso atendimento, no atendimento do nosso negócio, existe alguma distinção entre as camadas sociais que são atendidas? Essa nova visão, que é uma mudança em relação aos anseios das empresas, aos anseios dos investidores, ela também cria complexidades. Não basta apenas respostas simples do caminho mais curto, da operação melhor, é preciso se analisar os impactos ambientais, é preciso se analisar os impactos sociais. É realmente uma mudança que veio para ficar por muito tempo. Nós vamos ter que, no âmbito dos processos dos nossos negócios, nos acostumarmos com a ideia de toda essa avaliação, que não é apenas da avaliação dos resultados do negócio especificamente. Ela também é uma questão de quais são os impactos que causamos. As empresas passam a ter, então, essa responsabilidade. Agora, como medir isso? Do outro lado, as tecnologias avançam a cada ano. As plataformas avançam a cada ano. A nossa capacidade de interpretar os dados, ela é crescente. Os dados, eles realmente assumem uma posição central. Dados que indicam todas as ações do nosso negócio, dados ligados a eventos, esse conjunto de dados que é um gêmeo digital de cada negócio, de cada cidade, ele começa a ter uma importância crescente. E as tecnologias são capazes de fazer essas leituras e organizar o entendimento desses dados, de forma que possamos realmente encontrar as respostas para as questões antigas de resultados e para as questões novas, que são ligadas à parte ambiental e à parte social. O ArqGIS, a longo tempo, está ligado a essa visão de usar dados espaciais para encontrar as inter-relações e entregar as respostas. É certo que as questões são mais complexas. Mas, de outro lado, a tecnologia avança. O conceito de dados, o posicionamento de dados como a base do entendimento de todos os processos de negócios e, agora, entendimento dos processos ambientais, processos sociais, é um indicador, é um condicionante muito interessante de como podemos usar esse fundamental. O ArqGIS sempre foi voltado a esse entendimento da geografia, do ambiente, da sociologia distribuída pela geografia e, a partir dessas informações, desses dados, nos dá a abertura para a tomada de decisões. Isso se enriquece. As ferramentas ficam mais poderosas. O ArqGIS é capaz de fazer análises mais profundas de outros tipos de dados, de todo tipo de dado. E, com essa inferência, nós seremos cada vez mais capazes de atender a esses anseios, atender a essas questões ligadas a toda a visão de resultados, a visão de entrega. Cada um de nós tem uma entrega do nosso negócio, mas uma entrega também do nosso papel dentro da nossa empresa, dentro da nossa organização. Essas ferramentas permitem que a gente seja capaz de realmente extrair a informação correta nessa montanha de dados, de informações, muitas vezes deturpadas, muitas vezes com muito ruído de fundo. Essa possibilidade, ela dá um novo valor aos analistas que são capazes de desenhar, são capazes de interpretar e analisar dados. É uma oportunidade interessante de discutirmos essa mudança que ocorre sobre o planeta. É uma oportunidade interessante de avaliarmos as ferramentas que temos e as decisões que são requeridas que tomemos. Ao compartilharmos nossas experiências, ao ouvirmos as experiências de outros e ao trocarmos ideias, nós seremos mais capazes de dar resposta a esse conjunto de questões. Ainda é indefinido o quanto de entrega real, de resultado uma empresa tem que ter, o quanto deve ser essa questão ambiental, essa questão social. Isso vai depender muito dos padrões internos de cada negócio, das visões de propósito de cada negócio. É muito interessante que nós vamos ver várias experiências usando a plataforma ArcGIS, em que, através dos dados, com esse cruzamento dos dados e com essa extração, obtivemos respostas significativas. As respostas ambientais relativas ao meio ambiente já são da tradição da nossa ferramenta. O ArcGIS nasceu com a visão da geografia, com a visão ambiental. Mas essa capacidade muito grande de ler outras informações, informações de eventos pontuais, informações de imagens, todo tipo de informação, integrar e inteligentemente extrair por análise desses dados, novas visões, é um aspecto que, a cada ano, se torna mais forte na ferramenta. Essa capacidade também de se integrar com outras plataformas poderosas, outras plataformas de análise, ela amplia ainda mais isso. Eu convido vocês todos a usarem esse evento como um momento de reflexão. Nos acompanhem, vamos trocar ideias. Por favor, se comuniquem com quem estiver apresentando, estaremos sempre prontos a responder. Comunique-se entre si. É um evento realmente feito para integrar e partilhar as nossas visões e atitudes, que a cada ano se forma, que a cada ano se movimenta. Realmente o planeta Terra se movimenta. Obrigado. Excelente, Enéas. Obrigado por compartilhar essa visão estratégica da importância das geotecnologias em nosso país.